e aí fala jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ por tech e hoje trazer um videozinho aqui uma dica de aplicativo uma dica de uma hora para você ver como é que o vídeo é uma coisa assim é diferente tá só que não 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 vou fazer isso eu vou fazer um específico depois deste aplicativo aqui ó deste aqui 1000 a 13 control center depois eu vou fazer um vídeo específico desse aplicativo mas agora nós vamos falar desse aplicativo aqui jovens né é mais que notório que eu acho muito elegante bonito os widgets do estilo iOS que a MIUI tá usando na MIUI 13 tá esses widgets são sensacionais o que acontece é que é o seguinte eu instalei a chame.eu aqui a nova versão para a gente poder fazer uns testes a galera gostou bastante do vídeo que eu trouxe da MIUI Mix e agora eu tô querendo fazer o teste com a .eu que a mãe delas todas né então vai ter vídeo no canal da .eu aí quem quiser fica aí vou até pôr ele para carregar aquela com bateria fraca bom vamos lá eu estou aqui usando um novo estilo de widget que eu achei bonito achei interessante e achei que vai poder poder acrescentar alguma coisa aqui no canal tá para galera que curte esse estilo ok bom o aplicativo da vez é o widget 14 este aplicativo aqui tá você vai baixar direto da Play Store sem segredo ele é gratuito ele tem algumas algumas é propagandas mas só dentro da configuração do app não fora tá ele deixa aqui uma uma notificação mas é só segurar clicar no Sininho aqui ó e desativar ao contrário do que você vai fazer embaixo aí tá aí embaixo você vai clicar no Sininho tá aqui você clica no Sininho para sair aqui você vai clicar no Sininho para receber notificação bom como é que ele funciona em si instalado você vai ter que vir aqui nele segurar informações do app e dar algumas permissões aqui tá você vai ter que ativar o início automático tá e aqui para permitir os aplicativos que ele linka tá por exemplo ele vai linkar com o aplicativo de tempo então o aplicativo de clima tem que tá iniciar junto com ele ok puxa mais um pouquinho de bateria e memória RAM puxa mais nada que você vá sentir falta entendeu então vou voltar depois você vem aqui em outras permissões e aqui tá pedindo atalhos na tela inicial pode ser permitir também e agora você vai aqui ó economia de bateria e vai clicar em nenhuma restrição feito isso aqui pronto o aplicativo tá configurado que você vai fazer eu vou tirar esse widget aqui e você vai abrir os widgets do seu aplicar do seu smartphone abriu aqui você vai buscar pelo a cadê ele só tem aqui ó o widget 14 ele tem três modelos aqui ele tem o 4x4 2x2 e o 3x2 ok todos esses modelos são redimensionáveis não é igual o ios widgets que eu uso bastante até comprei ele premium que tem já os widgets pré-definidos tá vendo ele não por exemplo vou pegar esses mal aqui e aqui ele me dá uma lista de widgets que eu posso usar tá com esse com esse parâmetro de dois por dois então ele me dá colocar aqui alguns widgets que eu posso estar usando eu vou pegar o de relógio e pronto ele adicionou ali ó tá eu vou adicionar ele aqui beleza ele adicionou ali certo vou sair aqui ó Ciro mas aí ficou branco se acionar lá em cima lá ele vai ficar escuro não vai mas é onde entra a mágica do aplicativo tá clicando no widget o que que vai acontecer eu vou colocar aqui não por enquanto é sempre bom fazer essa configuração com ele no modo com ele no modo claro tá porque ela fica toda clarinha e você vai poder ver que as coisas direito aqui ele me dá os formatos que eu quero infelizmente ela só tem esses esses formatos aqui tá então eu vou escolher qualquer formato aqui vou pegar por exemplo este aqui ou este pronto aqui no outro campo eu vou escolher o estilo da fonte que eu quero colocar tá vendo tem umas que é mais espalhafatosas que é mais bonitas eu vou escolher essa aqui aqui é o background background é o que é o fundo como é que você quer o fundo você pode escolher ele verde preto ah pode escolher vou escolher ele assim ó beleza agora passando para cá tem a cor do texto então você pode personalizar também a cor do texto mas eu quero padrão quero branco e aqui para você colocar uma borda se você quiser colocar uma borda ao redor do widget tá você escolheu o que você quis aqui você simplesmente vem aqui no xizinho aqui em cima e voilá aqui vai falar para você salvar você salva pronto você tem um modelo que você configurou aqui salvo tá vendo beleza vamos voltar olha aqui como é que ele ficou estilosão ali a única coisa que eu não gostei é que ele não tem esse widget aqui ó de relógio analógico tá vendo que eu acho bonito para fazer uma caramba eu até prefiro ele tá e da mesma forma você pode fazer com os outros ó vou clicar nesse aqui ó e eu tenho aqui eu vou vir aqui posso ir em fonte tá escolher uma fonte ali vou escolher essa aqui o background mesma coisa pode escolher o background que você quiser eu vou escolher essa azul aqui a cor do texto eu vou deixar preto mesmo e aqui borda eu não quero nenhuma borda então simplesmente vem no vídeo vem salvar pronto olha como é que ficou estilosão isso aqui e tem também os outros widgets tamanhos maiores né por exemplo eu tenho aqui esse widget aqui ó que ele me dá duas opções tá então ele me dá aqui player de música e calendário clicando aqui no calendário você pode redimensionar ele ó redimensionei e clicando aqui você vai ver outros modelos de calendário tá vendo outros modelos de calendário que você pode tá usando eu vou clicar esse aqui e aqui toda a personalização que você tem no outro você tem esse aqui também tá vendo então tudo funciona assim ó eu vou escolher um black aqui mais bacana um escurão mesmo a cor do texto vou deixar do jeito que tá mesmo aqui clicando em cima você pode criar uma cor aqui aqui mas eu não vou fazer isso e aqui as bordas eu vou deixar sem borda eu vou colocar uma borda aqui essa vermelha só para a gente poder exemplificar então pronto escolhi aqui e vou voltar olha como é que o widget fica e aí vai para o seu gosto tá você pode fazer do jeito que você quiser eu posso pegar pegar aqui e jogar para cá tá e mover aí do jeito que você achar melhor certo lembre ele só tem um problema clicando nele você não vai para o web tá você sempre vai não vai para o app é dele entendeu você vai o que você vai sempre para os aplicativo para dentro da configuração do próprio aplicativo diferente do o do iOS widget que eu uso opa e esse aqui que você clicando aqui você vai para o relógio tá vendo ou clicando aqui você vai para o lendário que você faz um link tá esse iOS widget é mais completo só que para ele tá completão assim, ele tem que estar pago, tem que pagar ele esse aqui não, você tem toda essa personalização de graça ok? bom galera, então é isso aí vou pegar aquele outro lá e vou colocar ele pra cá, vou ver se vai caber ali, ó, cubo aqui, então é isso aí jovens, quem gostou do like inscreve no canal, o ícone do aplicativo vai estar na descrição, esse aqui eu já fiz vídeo dele aqui no canal eu vou deixar nos cards aí e é isso aí, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau